Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo bem interessante, porque sim, Eu vou estar trazendo sim algumas faces que podem sim ser acionadas na DLC 4.0 Pra fazer esse vídeo, galera, eu colhi informações de diversas pessoas, diversos blogs esportivos e até algumas votações Pra saber quais faces que a galera mais quer que venha ao jogo, ou seja, qual face que a comunidade mais está pedindo para vir E isso é bem interessante, porque eu fiz esse vídeo com o intuito de caso vocês deixem muito like Quem sabe esse vídeo pode sim chegar na mão da Konami E eles podem sim ver quais faces que a galera, que é a comunidade de PES, quer que seja incluída dentro do jogo Ou podem ser faces que não estão dentro do jogo, ou seja, são faces genéricas Podem ser faces também que há muito tempo que não são mexidas Ou seja, desde o PS2 até do começo da Fox Engine Jardim Quando eles ainda não tinham o mecanismo de tecnologia de escaneamento tão avançado como eles têm hoje em dia Então é claro que se eles fizessem sim uma nova face, virem com um grau de qualidade bem superior do que as que temos atualmente Por isso que esse vídeo aqui é bem interessante pra nós darmos sim, mostrar, eu vou sim mostrar as faces pra vocês De muitos jogadores muito bons que ainda não tem suas faces no jogo e que a galera sim quer que seja incluída E são os jogadores sim que podem vir com suas faces futuramente Se não nessa deles são 4.0, nas 5.0, quem sabe no PES 2020 Por isso que é importante você ficar ligado até o final do vídeo Porque eu vou mostrar muitas faces aqui, eu vou mostrar como eles são na vida real e como estão atualmente no jogo E quem sabe sim podemos ter futuramente essas faces retornando ao jogo Eu vou levar muitos pontos em consideração, então pode sim já levar muito em consideração Que quem sabe essas faces serão incluídas futuramente dentro do jogo Então lembrando, eu deixo o seu like aqui no vídeo, eu tirei uma pequena folga no Natal 5 dias sem vídeo, mas nós estamos sim retornando hoje com os trabalhos normalmente aqui no canal Então galera, eu deixo o seu like aqui no final de ano mesmo é complicado pra eu conseguir trazer vídeo Com a mesma normalidade que eu já trazia no resto do ano Então fica ligado até o final do vídeo, se inscreve no canal também que é bem importante E depois de eu falar pacas aqui pra vocês, bora lá começar Bom galera, eu vou mostrar pra vocês uma lista de faces do Brasileirão E também de faces dos jogadores do resto do mundo, ou seja, do futebol europeu Que são jogadores bem conhecidos, bem populares entre nós, que ainda não possuem suas faces Ou se possuem, não são faces tão bacanas assim, não são faces como as que temos atualmente incluídas dentro do PES Porque como eu já falei no começo do vídeo, como eles já incluíram essas faces há muito tempo Essas faces não apresentam o mesmo grau de qualidade do que as que temos incluídas Recentemente, por quê? Porque eles estão melhorando cada dia mais os gráficos do jogo E estão se melhorando os seus mecanismos de escaneamento Então é claro que as faces que eles vão incluindo atualmente são bem melhores do que as faces que eles incluíram Há três anos atrás Então eu vou mostrar assim faces de jogadores bem populares entre nós brasileiros Que podem ser incluídas futuramente dentro do jogo E é as faces que a comunidade mais está pedindo Vamos começar a falar a lista do Campeonato Brasileiro, galera Que são faces de até times parceiros que ainda não possuem suas faces licenciadas Vamos começar a falar do Cássio, que é uma ideia que eu já dei em alguns vídeos atrás A face dele não está nem um pouco igual É uma face sim que foi feita de desenho em 3D, não é escaneamento Mas era sim para ser uma face licenciada, hipoteticamente Mas não é uma face licenciada, mas que não é nem um pouco semelhante ao jogador real, né galera? Bom, é legal sim porque lembra um pouco o Cássio Mas deveria sim, eu acho, ter uma face nova feita por cima dele Porque é um jogador bem importante na equipe do Corinthians O Corinthians é uma equipe parceira, então seria bem legal que já no próximo pass, se eu não me engano Talvez no próximo pass eles incluíssem uma nova face para o goleiro do Corinthians Porque a face que temos atualmente deixa muito a desejar Vamos agora falar do Fábio, galera Que é um goleiro muito importante, um dos melhores goleiros do Brasil Que atualmente mostra como uma face muito antiga, no mesmo caminho do Cássio É que a face dele já está há muitos anos É uma face até bem antiga e com um grau de qualidade bem inferior do que as outras que temos atualmente Dá pra ver sim que é uma face licenciada, entre aspas, né galera? É uma face criada, dado uma atenção maior Mas sim, é uma face bem antiga que não é atual Já dá pra perceber pelo próprio estilo de cabelo dele, da barba Não é uma face atual Eles sim deveriam sim mexer nesse ponto Os melhores goleiros do Brasil Muitas pessoas utilizam ele na Master League E ter essa face bem antiga, mano, fica muito estranho Então eu gostaria muito que a Konami sim mexesse na face dele E incluísse uma nova face para o PES 2020 Ou quem sabe ainda nesse PES 2019 Bom pessoal, outra face brasileira que também seria muito legal ser incluída É do Reinaldo Reinaldo até então não era muito conhecido entre nós que gostamos de futebol, né galera? Pra muitas pessoas ele era muito ruim Mas nesse ano de 2018 em específico o cara jogou muito Inclusive foi até escolhido como melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro E a Konami sim poderia sim aproveitar essa parceria que ela tem com a equipe do São Paulo E incluir sim a face do Reinaldo No lançamento do PES 2019 tivemos muitas faces do São Paulo escaneadas e incluídas dentro do jogo Então o Reinaldo é um desses principais jogadores da equipe que ainda não tem a sua face Então eu já apostaria que a face do Reinaldo seria incluída nas próximas atualizações Ainda nesse PES 2019 Então vamos aguardar pra quem sabe sim a Konami possa incluir a face do Reinaldo Que é esse jogador que foi excluído como melhor lateral esquerdo de todo o campeonato Outro jogador também que é o mesmo caso do Fabio O jogador do Cruzeiro também é o Thiago Neves Que é um jogador bem importante que eu acho que desde o PES 2013 ou PES 2014 Que não tem a sua face incluída O PES 2014 galera foi o começo da Fox Engine Então eles ainda assim estavam aprendendo a trabalhar com essa Engine E eles se incluíam em diversas faces e que até hoje não foram alteradas É o caso do Thiago Neves Que está com graficamente bem mal feita né galera Mas dá sim pra ver que é uma face licenciada Como é o caso das outras que eu falei pra vocês aqui Mas sim é uma face que deveria sim ter alteração Ainda nesse PES 2019 diria eu Mesmo não sendo uma equipe parceira O Cruzeiro é uma equipe que tem que ter muitas faces incluídas Como foi o caso do D10 Espero que sim eles façam com os outros jogadores que também estão presentes na equipe Com as suas faces antigas O jogador também galera que tem sua face licenciada Mas que não está nem um pouco parecido Semelhante com o real E está até melhor do que os outros jogadores que eu já falei aqui pra vocês É o Fagner O jogador que mano foi bem reconhecido nesses últimos meses Atuou na Copa do Mundo E seria bem legal que o Nami sim incluísse Não só a sua face como as suas tatuagens também É um jogador que é conhecido por ter todas as suas tatuagens né Por ter tantas tatuagens assim na vida real E no PES ele está clean né galera Está limpo sem nenhuma tatuagem Então seria bem legal assim que além das equipes europeias Eles também dessem uma atenção e incluíssem as tatuagens para os times brasileiros Isso eu gostaria bastante É claro que também mexesse na face do Fagner Que é uma face muito antiga Acho que desde quando ele jogava no Vasco Que ainda não foi alterada É uma face que Diferentemente das outras Está assim um pouco semelhante É a melhor face que eu falei até agora Mas que ainda assim pra mim Deveria assim ser mexida E outra face da equipe do Corinthians galera É o Pedrinho Que é uma face que eu já estou postando há muitos meses Para que eles incluam dentro do jogo Mas até o momento não foi incluída galera Isso é uma coisa bem estranha né galera Porque o Pedrinho assim como o Rodrigo Que eles já incluíram na última atualização É um jogador de uma equipe parceira Que está jogando muito É uma jovem promessa Então eu acredito sim que até nos próximos meses Eles irão sim já incluir a face do Pedrinho Como fizeram com o Rodrigo E até o próprio Vinícius Júnior Lucas Paquetá Eu acho que sim que o Pedrinho Será a próxima promessa A ter sim sua face incluída dentro do jogo E é uma das minhas apostas Para ser incluída na próxima DLC E outro também galera Que não está presente no jogo De forma licenciada Mas é um jogador muito importante Que há muitos anos Vem se destacando no Campeonato Brasileiro Esse ano ele ficou um pouco mais apagado Mas pra mim é o Luan O Luan sim deveria ter sua face incluída Não só incluída Como ele deveria sim estar licenciado no jogo O único jogador que tem sua face do Grêmio No jogo inteiro É o Pedro Jeromel Que foi incluída até na última atualização Então na minha opinião Eles deveriam sim ter incluído o Luan Não só ter incluído a imagem dele Mas sim a sua face licenciada É um jogador bem importante aqui no Campeonato Brasileiro É um jogador jovem até Que muitas pessoas iriam ralar Pra tirar ele E tentar contratar ele Na Master League Então seria bem legal Ter sim a face do Luan E ter ele sim licenciado dentro do jogo Porque é uma grande promessa Seria bem legal E muitas pessoas sim utilizariam ele Então Já é uma próxima Uma ideia para as próximas atualizações A Konami sim Incluir o Luan dentro do jogo E outra face também Que como eu já falei pra vocês Uma face que eu aposto muito Todos os anos Para ser incluído ao lado do Pedrinho É a face do William Bigode Galera Porque o William Bigode É um jogador de uma equipe parceira Já jogou em muitas equipes parceiras Também E é um jogador bem importante Na equipe do Palmeiras É até um dos atacantes titulares Da equipe E ainda não tem sua face incluída É uma face que eu aposto muito Para ser incluída nos próximos anos Porque o Palmeiras É uma equipe parceira Sempre está sendo muitas faces Incluídas dessa equipe E o William Bigode É uma dessas faces Que são bem importantes E ainda não está presente no jogo O lado do Pedrinho É uma das faces que eu mais aposto Para ser incluída ainda Nesse PES 2019 E agora vamos falar As faces europeias Galera Pra mim essas foram As principais faces Do Campeonato Brasileiro Que prometem sim Ser mexidas Para as próximas atualizações Pra mim Tem muitas faces Que poderiam ser incluídas No lugar dessas Mas pra mim Essas são as que mais tem chance De ser incluídas Nas próximas semanas E nas próximas DLCs Ou quem sabe No próximo título do jogo Mas agora vamos falar De faces europeias Que pra mim Podem também ser alteradas Ou poderiam ser alteradas Por conter faces Que são licenciadas Mas que não estão Tão superiores Como as outras Que foram incluídas Recentemente Vamos falar do Aurier Galera É lateral Bom É um grande lateral Joga pra caramba Né galera Teve um grande reconhecimento Nesses últimos anos Mas não tem uma face Digna né galera Uma face Muito bacana Como tem umas outras Que foram incluídas agora Bom É uma face que É aceitável Não está tão Escruta assim Mas pra mim Eles deveriam se mexer E incluir uma nova face Pra esse jogador É um grande lateral Que está sempre se destacando Mundialmente Muitas pessoas utilizam ele No MyClub Na Master League Então seria bem legal Que a Konami Desse essa atenção Incluísse uma nova face Pra esse jogador E outra face também Pessoal Que a galera também pede muito Que é uma face Que já está há muito tempo Sem Sobre nenhuma alteração É o do quadrado O grande jogador colombiano Atualmente pela equipe Da Juventus Todo mundo conhece ele Mas faz tempo sim Que a face dele Não sofre alterações E updates Nem melhora Bom Seria bem legal Que eles mexessem Na face do quadrado Porque é uma face Bem antiga A gente está presente Desde o PES 2014 E o PES 2014 Como eu falei pra vocês Eles não tinham A levar em consideração Os gráficos que temos atualmente Os gráficos que temos Hoje em dia Então essas faces Pra mim Pelo menos Desses principais jogadores Que foi os que eu citei Pra vocês no vídeo Incluindo o quadrado Deveriam sim Sofrer alterações E quem sabe Uma face renovada Totalmente renovada Ou seja Uma face nova De 2018 Ou quem sabe 2019 Espero que eles façam sim Esse escaneamento Desse jogador Mesmo não sendo De uma equipe parceira Sendo de uma equipe Genérica Espero sim Que eles façam A inclusão Dessa nova face Do quadrado Que está precisando Há muitos anos De um update De uma melhora Espero sim Que eles já deem atenção Para as próximas semanas Ou quem sabe Na próxima atualização ainda Eles façam sim Essa inclusão Bom galera Outro jogador Que joga no futebol europeu Mas é brasileiro Que era então Da equipe do Corinthians Que eu não entendo Até hoje Ele não possuirá face Dentro do jogo Porque Quando eu jogava Na equipe do Corinthians Ele era um dos principais Jogadores da equipe E a Konami não incluiu A face dele E nem hoje A face dele está licenciada Que é do Guilherme Arana Atua atualmente Pela equipe do Sevilha É uma equipe Que está genérica Dentro do jogo Por isso que eu vejo Com menos chances De eles incluírem Dentro do jogo Mas tem um jogador licenciado Né galera Então seria bem legal Que eles incluíssem A face do Guilherme Arana Jogava pelo Corinthians Eu desde aquele tempo Que ele jogava pelo Corinthians Era um dos principais Jogadores da equipe Eu pedia a face dele Mas eles não incluíram As chances de ser incluída Porque para atuar É uma equipe genérica Mas continua assim Sendo uma das faces Que mais precisas De alteração Porque muitas pessoas Utilizam ele no MyClub E na Master League Porque é uma jovem promessa Um jogador Um lateral Que está muito escasso Né no nosso futebol Atualmente um lateral Escrevo da qualidade Que ele possui Então é bem legal Ter esses principais jogadores Esses jogadores Que a galera mais utiliza Mais joga Com a sua face licenciada Levando em consideração Também que essa face dele Genérica Não tem nada a ver Com o que ele é atualmente Né galera Então seria bem legal Que eles incluíssem sim A face do Guilherme Arana Licenciada dentro do jogo E outro jogador galera Que também está merecendo Muito ter sua face incluída É o Dipei Que é um jogador muito bom Destaque holandês E está jogando muito Nesses últimos anos Atuam muito bem Anos atrás né galera Agora está com um pouco Menos de reconhecimento Mas continua sendo Um grande jogador Que possui sua face Desde o PES 2014 PES 2015 E como eu falei para vocês Os PES antigos Não possuem um gráfico Tão elevado Tão superior Como os que temos atualmente Então temos as faces Que foram incluídas Naquele PES Reproduzidas Nos gráficos que temos atualmente Não fica tão legal assim Então eu queria muito Que eles incluíssem A face do Dipei Dentro do jogo É um grande jogador Então seria bem legal Que o Econômico Desse essa atenção E incluísse sim A face desse grande jogador Licenciada E outra face Que é seguindo O esquema do Dipei Galera É o Nainggolan Que é uma face Que está há muito Muito tempo presente no PES Acaba que atualmente Não está nem um pouco Semelhante do que ele é Agora né galera Jogando pela equipe Da Inter de Milão Então seria bem legal Que eles incluíssem sim Uma nova face Para esse jogador Levando em consideração Que o Inter de Milão É uma equipe parceira Então sim Eles poderiam sim Incluir a face do Nainggolan Sem nenhum obstáculo Então sim É só eles derem Um pouco de atenção Quem sabe até fazer O próprio escaneamento Desse jogador É um grande jogador belga Que merecia sim Ter sua face licenciada Não só sua face Como todas as suas tatuagens Né galera E o penúltimo jogador É o Rajford Que é uma jovem promessa Não só uma jovem promessa Como já há muitos anos É a protagonista Da sua seleção E da sua equipe Bom É um jogador que joga pra caramba Mas a sua face presente no jogo É muito muito estranha Assim como um dos outros jogadores Que tem presente na liga inglesa Né galera Que há muito tempo Eles não fazem o update E a melhora Desses jogadores Então o Rajford É um desses jogadores Que merecia sim Ter sua face licenciada E por último galera É o Zeech Eu acho que é assim Que pronuncia o nome dele Mas é um jogador que Tem a sua face E não é que ele não tem sua face Apesar de ser um jogador Não tão conhecido O problema é que a face dele é genérica E não é nem um pouco semelhante Com o que ele é na vida real galera É um jogador muito bom Que atua assim no futebol europeu Que merecia sim Ter sua face licenciada Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje O vídeo de hoje foi mais pra trazer Algumas sugestões Pra serem incluídas As novas faces E na verdade Essa sugestão não foi feita por mim Mas foi feita por vocês Ou seja As faces que a comunidade mais quer Que seja incluída Nas próximas atualizações E pra fazer esse vídeo Eu peguei diversas pesquisas Diversos blogs E diversas informações Que eu tenho sim Colhido nessas últimas semanas Pra trazer esse vídeo pra vocês Eu tirei sim Uma pequena folga Nessas últimas semanas Por causa do Natal Então espero que vocês tenham Já nessa semana Já trazer vídeo quase todos os dias Então fica ligado Se inscreve no canal Também deixa o seu like Eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima E falou Música Transcrição e Legendas Pedro Negri